Sou tão pequeno Mas sirva um Deus grande Que cuida de mim E vela por mim Onde eu estiver Podem todos me deixar Podem todos me abandonar Mas comigo Ele está Este é o Deus Que cuida de mim Este é o Deus Que vela por mim Ele está presente Aqui Este é Jesus Meu amigo que age assim Quando Ele chega No ambiente muda o clima Muda o crente Ele é onipotente Onipresente Onisciente Este é Jesus Meu amigo que está aqui Este é Jesus Meu amigo que está aqui Ele é fiel Para cumprir e fazer Ele é tremendo E age até por você Ele é Jesus Ele é Jesus Que morreu na cruz Para te salvar Ele é surpresa Na tua vida Ele é mistério Na entrada e na saída Ele é Jesus Que está aqui Para te falar Levante a mão Para adorar Levante a voz Para glorificar Pois a promessa Vai se concretizar Levante a mão Para adorar Levante a voz Para glorificar Pois a promessa Pois a promessa Vai se concretizar Jesus está preparando Tudo para ti Ele é fiel Para cumprir e fazer Ele é tremendo E age até por você Ele é Jesus Que morreu na cruz Para te salvar Ele é surpresa Na tua vida Ele é mistério Na entrada e na saída Ele é Jesus Que está aqui Para te falar Levante a mão Para adorar Levante a voz Para glorificar Pois a promessa Vai se concretizar Levante a mão Para adorar Levante a voz Para glorificar Pois a promessa Vai se concretizar Jesus está preparando Tudo para ti Jesus está preparando Tudo para ti Jesus está preparando